A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A vítima da vez foi a residência dos proprietários do restaurante Recanto dos Sabores. Segundo informações, o fato ocorreu na noite de domingo, enquanto o casal ainda trabalhava no restaurante que fica no centro da cidade. O filho mais novo, de 13 anos, estava em casa. Segundo relatos da família, o indivíduo teria entrado pelos fundos da residência e arrombado uma porta. Quando o jovem percebeu a movimentação, o indivíduo já estava entrando em seu quarto. Ele rendeu o garoto e ficou por volta de uma hora no local. Segundo informações, o bandido levou diversos pertences da família, além de fazer uma grande bagunça na casa, espalhando objetos e comida. O jovem, apesar do susto, não ficou ferido e o homem fugiu com os pertences da família. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. Este não foi um fato isolado. Segundo informações, outros roubos e arrombamentos têm se tornado corriqueiros na cidade, dando à população uma sensação de medo e impunidade.